Mais um jogo, mais um desafio, mais uma vez a seleção do Clipe Mania entrando em quadra. Aqui no ginásio Flávio Morcelli, a gente não sabe que a derrota, nunca fomos derrotados jogando aqui dentro desse ginásio. Aliás, as únicas duas derrotas que o nosso time sofreu foi jogando no ginásio da Amar Bem. Hoje a gente vai jogar contra o time do Grêmio. O nome é de peso. A última partida, lembra, a gente estava perdendo de 8 a 5, faltava 12 minutos para acabar. Clênio Mello entrou em quadra e fez os 4, virou a partida um grande jogo. Clênio Mello em noite inspirada. Será que hoje se repete isso? Tomara que a gente não leve um sufoco como foi no último jogo decidido nos finalmentes da partida, beleza? Vamos para a quadra e que vença o melhor. Clênio Mello em quadra. Clênio Mello em quadra. Clênio Mello em quadra. I'm bringing sexy back. Them other boys don't know how to act. I'm thinking special, what's behind your back? So I'm turning around and I'll pick up the slack. Yeah, take em to the bridge Dirty babe You see these shackles, baby, I'm the slave I'll let you whip me if I misbehave It's just that no one makes me feel this way Take em to the courts Come here, girl Go ahead, be gone with it Come to the back Go ahead, be gone with it VIP Go ahead, be gone with it Strengths on me Go ahead, be gone with it Let me see what you're talking with Go ahead, be gone with it Work at those hips Go ahead, be gone with it You make me smile Go ahead, be gone with it Go ahead, child Go ahead, be gone with it Get you sexy up Go ahead, be gone with it Get you sexy up Go ahead, be gone with it Get you sexy up Go ahead, be gone with it Get you sexy up Go ahead, be gone with it Get you sexy up Go ahead, be gone with it Get you sexy up Go ahead, be gone with it Go ahead, be gone with it I'm bringing sexy back Yeah Them motherf***er Don't know how to act Yeah Let me make up for the things you like Cause you're burning up, I gotta get it fast Dirty babe You see these shackles, baby, I'm the slave I'll let you whip me if I misbehave It's just that no one makes me feel this way Take it to the chorus Come here, girl Go here, be going Come here, be going With it VIP Strengths on me You see what you twerkin' with Go ahead, be going You make me smile Go here, child Go here, be going Get your sexy up Go here, be going Get your sexy out Get your sexy out Go here, be going Get your sexy out E aí 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 E aí